Sorvete de leite e minho, feito em casa, muito mais saboroso do que aquele comprado de marca famosa. Essa é a nossa receita harmoniosa de hoje. A relação dos ingredientes está na descrição do vídeo. Comece colocando a primeira parte no liquidificador. Tô com o creme do meu sorvete batido aqui. Agora eu vou colocar isso aqui no congelador. A hora que ela estiver bem gelada, assim, engrossando. Aí a gente finaliza. Vou colocar o creme pra gelar nesse bowl inox, porque aí gela mais rápido, tá? O nosso sorvete de leite e minho já tá aqui, ó, bem gelado mesmo. Já tá endurecendo lá. Vou colocar aqui agora uma colher de sobremesa rasa de emulsificante. E bora bater. Nós vamos bater até encher a tigela da batedeira, certo? Bora. Depois de uns cinco minutos batendo, o creme que estava aqui na batedeira, agora está lá em cima. Vamos pegar esse creme maravilhoso, despejar numa tigela que possa ir para o congelador. A minha aqui, eu coloquei uma tigela que tinha tampa. Levei para o congelador e deixei seis horas. Ao final desse tempo, o resultado foi esse. Ele estava bem consistente, mas muito cremoso. Ele é muito saboroso, muito suave. E eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Agora me diz aqui nos comentários, se você gostaria de ver aqui no canal, outras receitas de sorvete. De onde você está me assistindo e não se esqueça de se inscrever e compartilhar.